Eu tava até falando com a Débora pra pegar esse gancho aí das empresas aéreas, queria começar falando isso, que eu sei que vocês cobrem algumas empresas desse setor. Essas empresas sempre acabam sendo muito prejudicadas com a alta do dólar, a gente sabe disso, né? A alta do dólar, a alta dos preços do petróleo, a gente acabou de falar mais uma alta aí de petróleo também da Petrobras aqui, mas a gente tá vendo o petróleo lá fora subindo, o barril do petróleo disparado, atingindo suas máximas. Como que se avalia a questão da capacidade de recuperação desse setor? Gol azul, por exemplo, qual deve ser a que vai sofrer menos nesse processo de recuperação no seu ponto de vista? É, é difícil acertar a empresa, qual vai ser menos, qual vai sofrer menos, né? Quando a gente olha pros balanços das aéreas, o componente dólar, ele tem um peso muito importante quando a gente olha as despesas de combustíveis e principalmente as despesas com os lessores, que são, de fato, os proprietários das aeronaves, né? Então, mas pra responder a sua pergunta, como que eu faria uma análise? Eu voltaria pro período pré-pandemia. Como que a gente enxergava o mercado pré-pandemia? A demanda crescente por viagens aéreas no Brasil, a azul acelerando o crescimento da sua frota e a Gol havia um problema com as entregas da Boeing, do 737 Air Max. Então, a Gol não conseguiu crescer a frota tão rapidamente quanto a azul em função do atraso das entregas da Boeing. E chegou a pandemia nesse interim, e aí eu diria que quem seria o beneficiado de uma retomada é a própria Gol. Porque a Gol, ela conseguiu fazer a devolução de aeronaves porque os contratos de leasing já estavam vencendo. Ela tinha no seu cronograma receber as aeronaves da Boeing e com isso os 737s da família, da geração anterior, já estavam com os contratos de leasing no período de vencimento. Então, ela conseguiu fazer uma redução de frota mais eficiente do que a própria Azul. Então, nessa retomada, que a gente enxerga uma demanda ainda reprimida por viagens e ainda o setor não está operando nos níveis pré-pandemia, nessa recuperação, quem vai estar? Quando a gente olhar o balanço ali na linha de arrendadores, de financiamento de leasing, a Gol vai ter uma vantagem, diria, contábil. com relação ao Azul. Então, essa seria a minha análise para tentar interpretar e responder a sua primeira pergunta. Uhum. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti